Durante a implementação no estado de emergência, governo de Rússia e ministro interior interrino Haçai das Paesu, Roditaca, fronteira torreste, Hanessan Motain, Motamassin, fronteira Oikusi, no aeroporto Bacidadão Estranzeiro, Atulabele, Tamaonai, território timor-leste, Tambasur, Tukovic-19. Maibacidadão Sira continua ao movimento Tamasai Lihusi, Dalan, ilegal. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, superintendente João Bela dos Reis Ateten, e Aloron Hirakne, UPEF, captura estudante na entolo, mas Rússia e Indonésia, onde entrega a parte de saúde, onde há a quarentena. João Bela dos Reis Atolia Hirakne, a jornalista Sira, e a Academia Polícia, com o morro de quinta semana. Por tanto, a entrada de parte de 3ª, o governo Taka, automaticamente, não há pensamento, não há nenhum, que o seu livro é ilegal, não há nenhum. Mas a garantia da população timor-leste, que é um deputado de patrulhamento de fronteira, apoio da FFDTL, apoio da liderança comunitária, e a nível base, o livro da Sira-Navema, que é a linha de fronteira. Serviços em conjunto, a ver, detecta, é uma Sira-Navema, Saitama ilegal, e os seus atlanticos. O movimento linha fronteira, lá no IA, mas IA, 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 Rua, Itacaer na parte, Orsei, Caer, Rua, e depois, Rua, Mós Itacaer, Tolu, estudantes, Sirenevema, Maiu, Si, Cupa, Nomos Maiu, Si, Zaba, Itaca, Turra, IA, 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 Rua, IA, Parte Maliana. Contrabando, Mós Itaca, mós Itacaer, a minha patrulhamento, mais efetivo, coordenação entre as agências OTO-OTU, Lilo e Imigração, Alphandega, como o FDT, capaz de lembrar, não é o movimento de CRNV, tenta adotar esse território e detecta isso a nível básico. Entretanto, o presidente da República decreta estado de emergência e não se termina e não se termina e não se termina em fulano de abril, mas o presidente da República já que extende, estado de emergência, valorando todo o nulo. Napoleão Xavier, Lluvial da Costa, Xiamen.